Olá meninas e meninos! Para quem não me conhece ainda, me chamo Luciene Targa, sou artesã-professora aqui do canal Lu Artesanatos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva! Se você já é inscrito, compartilhe o nosso canal. Não esqueçam também de conferir a descrição do vídeo logo aqui embaixo. Tem o link do nosso site que está em crescimento, tem bastante conteúdo legal lá, confiram! Vamos à aula? Para a sandalinha, tamanho recém-nascido, eu vou estar usando duas linhas. Essa é na cor 7650, da Anne. Essa outra cor é a 3611, também da Anne. Elas indicam agulha 1,75. Porém, como meu ponto é muito apertadinho, eu vou estar usando a agulha número 2. Nós vamos precisar também de tesoura e marcadores. Bom, meninas, o nosso sapatinho, o tamanho final dele, todo ele é definido pela base. A base seria a sola do sapatinho. Então, esse eu estou fazendo para recém-nascido. Então, o tamanho desta sola, ela está em média 7 centímetros por 4,5. No caso, para quem quer de 1 a 3 meses, vocês vão fazer 9 de comprimento, por 5,5 de largura. Para quem quer de 3 a 6 meses, vocês vão fazer de 10 centímetros de comprimento, por 5,5 de largura. Quem quer de 6 a 9 meses, vão fazer de 6 a 9 meses, vão fazer por 11 centímetros de comprimento, por 6 de largura. De 9 a 12 meses, o médio tamanho é 12 centímetros, por 6,5 de largura. Então, assim vocês fazem a base do sapatinho, seguem o vídeo fazendo as distribuições do ponto, e chegam no tamanho final que vocês desejam. Vamos, a aula, fazer o nosso de recém-nascido? Vamos começar fazendo 10 correntinhas. Essa vai ser a nossa solinha. 10 correntinhas. Que é o início da nossa solinha. A partir desse último ponto, nós vamos subir 3 correntinhas. E vamos inserir, neste último ponto, mais 4 pontos altos. E vai determinar a viradinha da frente do sapatinho. Então, totalizamos, dentro deste ponto, 5 pontos. Na sequência, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base. Vamos totalizar 9 pontos altos. Neste último pontinho, que vai ser a parte de trás da solinha, nós vamos inserir também, 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, Vamos seguir o trabalho, voltando todo em ponto alto sobre as correntinhas de base. 3, Vamos fechar agora com um ponto baixíssimo no primeiro, no último, aliás, pontinho da correntinha de três que nós fizemos aqui. Vamos fechar ela com um ponto baixíssimo. Eu vou usar os marcadores pra vocês enxergarem melhor onde é a viradinha do sapato, pra dar continuidade melhor no trabalho. Aqui é onde nós inserimos os cinco pontos, temos cinco pontos. Então eu vou marcar nessa lateralzinha, que depois vocês vão entender melhor que é pra separação da frente do sapatinho. Inco. E aqui o último pontinho do quinto, também dentro do... Vamos marcar aqui. Um. Um. Assim. Então tá marcada a nossa frente do sapatinho. Continuando aqui, agora nós vamos subir três correntinhas. Vamos inserir um ponto alto no mesmo ponto de base. No primeiro ponto de base. No próximo ponto alto, nós vamos inserir dois pontos altos. E assim nós vamos fazer em todos esses cinco pontinhos da viradinha da frente. Vamos fazer aumento com dois em cada pontinho. E assim nós vamos fazer em cada pontinho. E aí E aí Nós vamos dar a sequência com um ponto alto sobre cada ponto alto da lateral. Vamos lá. Estamos chegando aqui na viradinha. Nesses cinco pontos de viradinha final aqui, ao invés de nós fazermos aumento com ponto alto, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Que é a parte traseira da solinha. Então, ela vai ficar menor que a parte da frente. Seria a parte do calcanhar. Então, nós vamos fazer ponto baixo sobre os cinco pontinhos de virada. Esse eu não marquei porque dá pra ver direitinho até onde a gente pode estar fazendo. Que no caso, é até esse próximo aqui só. Agora aqui, novamente, nós vamos voltar fazendo ponto alto. Então, vamos lá. Agora, vou fechar com ponto baixíssimo. Já tá quase ficando pronta a nossa solinha. Agora, eu já retirei os marcadores, que nós não vamos precisar mais. E nessa última volta da solinha, nós vamos trabalhar ela toda em ponto baixo. É que esse ponto baixo da última volta vai servir pra dar uma envergadinha, pra tá subindo os pontos laterais. Rodando sequência aqui, quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Chegamos no último pontinho baixo, agora eu vou cortar. Vou arrematar este fio. Deixar bem escondidinho aqui atrás do trabalho. Vamos puxando. Caminhando por algumas carreiras. Vai ficando bem acabadinho. Agora, o próximo passo, eu vou voltar a colocar os marcadores, pra vocês entenderem a divisão do sapatinho. Olha como que ele já fica meio envergadinho pra dar... Pra começar a subir os pontos. Então, aqui na frente, nós vamos pegar os dez pontos de aumento. Pra poder dar a sequência. Se vocês entenderem só, porque dá pra enxergar bem onde é. Vamos separar esses dez pontos. Que é a parte que vai ficar abertinha do sapatinho aqui. Nós vamos começar daqui pra lá, sem trabalhar essa frente. E vamos colocar aqui. Agora, nós vamos inserir. Vamos emendar o fio de beijinho, pra continuar na lateral. Com a parte do avesso voltada pra lá. Nós vamos trabalhar o lado direito. Vamos inserir este fio. Vamos subir três pontos altos. Um, dois, três. E vamos trabalhar todos os pontos laterais em pontos altos. Nós vamos trabalhando assim toda a volta. Até chegarmos na outra marcação. Eu vou continuando aqui. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Cheguei no último pontinho da marcação. Já tirei os marcadores. Olha como já está ficando o nosso sapatinho. Agora aqui eu vou subir mais três correntinhas. Viro o trabalho. E vamos voltar todos os pontos novamente em um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando no último ponto dessa carreira. Eu vou cortar este fio e arrematar. E nós vamos inserir a outra cor. Para estar podendo fazer a carreira final. O sapatinho é bem bonitinho. Bem fácil de fazer. Principalmente pra quem é iniciante. Bem bacaninha começar fazendo os trabalhos assim. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando agora com a cor inicial, a linha inicial do trabalho, nós vamos fazer 20 correntinhas. Um, dois, três, sete, oito, nove. 20 correntinhas. Agora, nós vamos pegar o nosso sapatinho que já está assim, vamos emendar. Vamos emendar deste lado aqui, com ponto baixo na primeira correntinha, bem do início. Fazemos um ponto baixo. E vamos agora dar sequência em todos os pontos de base com ponto baixo. Nós vamos caminhar assim até chegar ao outro lado. Fazer ponto baixo sobre o ponto de base. Agora, nós já estamos fazendo a parte do acabamento final. Do nosso trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos aqui no último pontinho. Agora, daqui nós vamos fazer 20 correntinhas. Vamos cortar o fio. Vamos cortar o fio. Primeiro, essa pontinha final, vocês podem pegar, trançar ela aqui por dentro dos pontinhos, para dar um acabamentinho melhor na ponta. Nós vamos seguindo aqui pelos pontinhos, até mais ou menos a metade do trabalho. A gente corta o fio e arremata. Aí, depois de pronto, nós vamos fazer o lacinho e eu trago ele prontinho para vocês verem como ficou. Tchau. 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 Tchau.